Começa agora mais uma edição do Confirma, um programa que é uma colaboração entre o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e a Assembleia Legislativa do Estado. Hoje o assunto é o enfrentamento à fraude à cota de gênero. O problema é tão grande que o TRE do Rio Grande do Sul criou um comitê no dia 1º de julho deste ano que visa garantir que as mulheres não participem apenas formalmente das disputas eleitorais, mas sim que estejam presentes de maneira efetiva, cumprindo o percentual mínimo de 30% de candidaturas. Para falar sobre esse assunto, trouxemos a presidente do comitê, desembargadora Wanderlei Terezinha Tremea Kubiak, e a vice-presidente do comitê, a desembargadora eleitoral Patrícia da Silveira Oliveira. Bem-vindas ao Confirma. Muito obrigada. Eu vou iniciar o programa dirigindo as perguntas. Primeiro a senhora, desembargadora Wanderlei, mas a desembargadora Patrícia está convidada a falar no momento que desejar. A minha primeira pergunta, então, é muito simples. A gente primeiro precisa saber o que é cota de gênero e por que ela é importante na busca pela equalização das disputas políticas entre gêneros no Brasil. Sim, esse é um tema muito importante, por isso que eu agradeço a esse espaço que nos foi dado aqui para o comitê. Eu estou agora na presidência desse comitê e a desembargadora Patrícia é a vice-presidente, mas nós temos a atuação da mesma magnitude de atuação, nós não temos essa diferenciação. Então a desembargadora Patrícia tem feito um trabalho maravilhoso e percorreu várias cidades do interior já falando sobre isso. E é um tema que vem preocupando o Tribunal Regional Eleitoral há um bom tempo. Inclusive no período que estive na presidência já alertava para essa preocupação da necessidade da efetiva participação feminina da política. Não só da participação feminina, mas assim na participação plural. Que todos os segmentos da sociedade estejam realmente representados nos cargos, nos espaços de poder. Em especial nas casas legislativas, que é onde são elaboradas as leis que impactam a vida de todos os cidadãos. Então quanto mais plural for este espaço, mais efetiva democracia e mais representatividade nós teremos na política. E as cotas de gênero foram criadas com o objetivo de justamente garantir essa participação da mulher, no caso, as cotas de gênero foram criadas, inseridas na legislação eleitoral em 2009, garantindo uma paridade mínima de 30% de um gênero e 70% de outro. A lei não falou que são 30% para mulheres, mas o que acontece é que justamente como há uma baixa participação feminina e uma representatividade baixa, se convencionou então que tem que ter um mínimo de 30% de mulheres nos registros de candidatura para os cargos proporcionais. No caso, agora nós temos eleições municipais, então nas câmaras de vereadores, aqueles partidos quando encaminharem os registros de candidatura para o legislativo, 30% do número de candidatos precisa compor a cota de gênero. Então teríamos que ter 30% de um gênero e 70% de outro, essa é a regra. E também isso nas eleições gerais, na Câmara dos Deputados Federais, na Assembleia Legislativa também, precisa-se observar essa mesma regra da cota de gênero que tem o objetivo de garantir uma participação mínima das mulheres nesses espaços de poder. O ideal seria uns 50% a 50%. O ideal seria, para uma paridade efetiva, que fosse 50%, 50%. Mas já é difícil conseguir os 30% na situação atual, mas pelo menos é o início de uma política afirmativa. Pois é, e falando em políticas afirmativas, a gente não tem só as políticas voltadas a gênero. Também tem as políticas raciais, as políticas com relação a todos os grupos vulneráveis da sociedade. Eu queria perguntar a respeito disso, se existe alguma interseccionalidade entre as candidaturas femininas e também candidaturas de pessoas, por exemplo, de origem negra. Sim. É, Flávia, agradeço aqui por esse espaço de informação. e também agradeço aqui, minha querida presidente, pelo convite publicamente para fazer parte também, fazemos um trabalho aí de divulgação do comitê, também trazendo a importância do que o comitê faz para o fortalecimento da democracia. E aí, só iniciando, fazendo aqui uma contextualização com a fala da nossa presidente, né, os dados do TCE, eles falam que neste pleito eleitoral, as mulheres, elas representarão 50% aptas para votar nessas eleições municipais de outubro, né, aqui em Porto Alegre. Então, em números absolutos, a capital, ela terá 602.530 eleitoras do gênero feminino e 494.081 eleitores do gênero masculino. Porto Alegre é um município gaúcho com a maior proporção de mulheres, né, mas este percentual, ele não quer dizer uma representação efetiva na política. E isso é o que nos preocupa. Nós, enquanto na jurisdição, no Tribunal Regional Eleitoral, nós vimos, né, desembargadora Vanderlei, as candidatas fictícias, né, chamadas laranja, e o que nos preocupava muito é que esta sub-representação, o que também elas acabavam sendo penalizadas, principalmente nas prestações de contas, né. Então, isso fez também com que essa preocupação, quando já vinha da gestão da desembargadora Vanderlei, mas quando o presidente Voltaire assumiu a presidência, ele fez uma promessa no dia da posse que instalaria o comitê justamente em combate a esta fraude. Porque a fraude, ela faz com que não haja essa equidade de direitos, o equilíbrio no pleito eleitoral e uma democracia realmente fortalecida. E aí também, falando agora sobre a tua pergunta em relação às políticas afirmativas e com o viés racial, né, Nós visualizamos que houve sim um crescimento da participação feminina negra na política, mas ainda é alarmante os números. E aí eu trago aqui alguns dados que, apesar da representatividade na sociedade dessas mulheres negras, que são 28%, ainda existe uma baixa ocupação nos cargos de liderança. Então, neste cenário político, os números apresentam que, entre as eleições de 2016 e 2020, o fruto do movimento das mulheres pretas articuladas fez com que muitas acabassem ingressando. Porém, se nós formos analisar, vereadoras, 64% pretas eleitas comparado a 2016, houve um aumento, mas a subrepresentatividade é grande porque as mulheres pretas apenas ocupam 2,3% das cadeiras nas câmaras municipais. E em relação às prefeitas, houve um aumento de 22% em 2020, porém as mulheres pretas ainda representam 1,6% nas prefeituras do país. Então, a gente vê uma grande desigualdade. Sim, principalmente se a gente comparar com a proporção da população brasileira. Eu acredito que, atualmente, no Brasil, a gente tem até mais mulheres do que homens, conforme os últimos censos. E com relação à população das mulheres negras, eu acho que também está muito distorcida essa representação que a gente vê nos parlamentos. Exatamente. Então, é um crescimento, mas também uma subrepresentatividade. E isso acaba também fazendo com que o pleito não seja igualitário. E a senhora falou em prestações de contas. Eu queria perguntar sobre a destinação do dinheiro público, desses fundos partidários, fundo eleitoral, às candidaturas femininas. Qual é a situação atualmente? Eu acompanhei em alguns julgados anteriores, em que se criou essa regra da cota de gênero, mas os partidos não destinavam dinheiro às campanhas. Então, era aquela situação exatamente das candidatas laranjas. Eram mulheres que não tinham nenhuma chance de eleição. E com relação, atualmente, com relação às obrigações referentes à destinação de dinheiro para essas campanhas, qual é a situação atual? Nós temos também, dentro dessas políticas afirmativas, justamente a obrigatoriedade de os partidos repassarem as candidatas, também 30% do fundo partidário, do fundo especial de financiamento de campanha. Há a mesma regra também para tempo de propaganda no rádio e TV, que devem ser observados. Mas o que acontece? Justamente em função de que muitas dessas candidaturas, elas são fictícias apenas para cumprir essa cota, essas mulheres acabam não recebendo os valores. Mas, assim, ainda antes de toda essa questão de receber ou não os valores, nós temos que ver ali que, às vezes, muitas mulheres, elas são levadas a ceder os seus nomes para participar de uma campanha e, na verdade, sem ter a intenção de concorrer, às vezes para ajudar um parente, para ajudar o partido, e algumas até sem saber, inclusive. São relacionadas como candidatas e, simplesmente, elas não sabem. É uma coisa feita à revelia. Então, evidentemente, né, que o partido não vai ter a preocupação de repassar verbas para essas candidatas, porque essas verbas não têm realmente o objetivo de ajudar na campanha. Porque aquele registro foi apenas para compor essa existência legal. E aí, muitas mulheres aceitam, né, para ajudar o partido, de certa forma, até de uma maneira ingênua, achando que estão ajudando. E, ali, elas acabam sofrendo uma violência, porque, às vezes, são coagidas a ceder os nomes, às vezes, o nome consta ali no registro sem que elas tenham conhecimento ou tenham anuído, né? Às vezes, pedem uma foto, os dados, pensando que seja para outra coisa e acabam sendo registradas como candidatas. Depois, quando verificada que era uma candidatura fictícia, elas são processadas ainda, né? Então, vem uma segunda violência. E isso desestimula, porque não tem apoio dentro do partido. Começa dentro do próprio partido político, né? Que, às vezes, não dá espaço suficiente para as lideranças femininas, porque a maioria dos partidos tem líderes do sexo masculino, né? Então, essas mulheres ficam, assim, por sua própria conta e risco, né? Se não tiverem aquele potencial político excepcional, porque uma mulher, para poder ter ajuda para concorrer, ela tem que ter um potencial político bem grande, né? Não pode ser uma pessoa mediana. Então, todos esses fatores aí. Agora, aproveitando também o que a desembargadora Patrícia falou, nós temos aí um dado estatístico interessante, que é qual é a média do político brasileiro, né? O perfil médio do político brasileiro. Ele é um homem branco, em torno de 45 anos, né? E a média do perfil político do eleitor brasileiro é uma mulher negra de 35 anos de idade. Olha só. Então, a gente vê que aos líderes, né? Os eleitos não correspondem à média do perfil do eleitor, né? Que é um perfil feminino de uma mulher negra, né? Olha só. E quando que o homem médio eleito, ele tem um perfil completamente diferente, né? Um homem branco, de uma faixa de 45 anos, por aí. E é essa disparidade que nós precisamos trabalhar, né? Porque até, não só a questão da cota de gênero, mas também a participação plural, né? De todos os segmentos da sociedade. E aí, contextualizando também aqui com a desmargadora Evanderlei, falando dessa violência, né? Ela é uma violência econômica e ela é uma violência institucional também. Então, aonde é suprimido o tempo de televisão de uma candidata, um tempo de rádio de uma candidata, ela também tem uma dificuldade de conseguir participar de uma forma igualitária na concorrência. E também esta violência econômica, que é uma dificuldade que acaba fazendo com que ela não tenha acesso a esses recursos, isso também faz com que ela não consiga ter a mesma igualdade que os demais candidatos. E isso também nós vemos muito nos recursos que nos chegam lá no tribunal. Então, é uma forma também de negligência com essas mulheres. É uma forma também de discriminação. E durante, foi bem interessante, porque durante essas viagens que nós fizemos pelo interior, e com uma, houve, entre a GERTE e o Tribunal Eleitoral, houve um acordo de participarmos em algumas instituições para levar essas informações, né? Foi nos perguntado assim, ah, mas como é que então seria dado condições para que essas mulheres participem com efetividade? E aí nós falamos, uma delas é uma mulher que tem uma dupla jornada de trabalho, aonde o dia inteiro ela trabalha, chega em casa, e ela tem filhos para cuidar, se ela não tem condições de ter um apoio, ou até uma empregada, enfim. E ela precisa trabalhar com as lidas domésticas. Como é que essa mulher vai para uma reunião à noite? Não tem como. Então, os partidos, eles também têm que dar condições e estrutura para que a mulher consiga participar de um pleito eleitoral. Como sugestão, então, por que não abrir um espaço para que as crianças possam, onde tem um espaço de recriação? E isso é muito importante, porque lá na frente a gente vê esta desigualdade muito grande. Então, é responsabilidade, sim, do partido. Nós não podemos generalizar, aqui não estamos generalizando, mas nós vemos também que existe esta violência também em determinados casos, em determinadas situações. Outra coisa também que é importante nós trazermos aqui é algumas situações que eu vejo que é muito cultural ainda. Nós participamos, né, desembargadora Wanderlei, o ano passado, de um momento que para mim foi muito caro, que foi na Câmara de Vereadores em Novo Hamburgo, onde houve uma parceria da Escola Judiciária Eleitoral, juntamente com a Câmara de Vereadores, e a escola foi em duas escolas, em dois colégios, e levou algumas informações para os alunos, o que é voto, o que é urna, democracia, e lá eles elegeram os próprios alunos, formaram as suas chapas, elegeram os seus candidatos, e nós fomos entregar o certificado, através de uma solenidade formal que foi feita na Câmara, justamente para esses vereadores mirins. Então, e para nossa surpresa, as meninas foram, eram o maior número de vereadoras naquela oportunidade. Então, isso é uma questão cultural que já tem que ser trabalhado na infância, porque, querendo ou não, nós ainda temos ainda esta questão muito forte ainda de um patriarcado, e isso precisa ser desconstruído. Provavelmente, essas meninas, já empoderadas, num momento, lá na frente, num futuro, vão ter muito mais, vão se sentir muito mais fortalecidas para conseguir participar de uma política também com equidade. É a busca dos seus direitos. Pois é, e por falar nisso, o voto feminino no Brasil é relativamente recente, né? Exatamente. Eu ia perguntar justamente sobre o histórico do voto feminino no Brasil. Foi o Código de 1932 que autorizou, pela primeira vez, as mulheres a votar, né? Isso. Em 1932, primeiro foi feito um código provisório, e depois que veio o código definitivo. E aí, naquela oportunidade, as mulheres ainda precisavam da anuência do marido para conseguir participar do pleito eleitoral. A primeira mulher parlamentar foi uma médica de São Paulo, e depois, posteriormente, foi que não precisou mais da anuência do marido. Mas também teve um outro fator, as mulheres analfabetas não podiam votar. Isso só passou, só houve a modificação em 1985. Então, nós estamos vendo assim, são 92 anos de 1932, 92 anos, que eu sempre faço assim, uma comparação, seria a minha avó. Então, não é tão longe de nós. Então, é muito recente. E por conta disso, e por tudo que se lutou para que as mulheres conseguissem esse espaço, é que nós vemos que existe uma grande responsabilidade, tanto para essas candidatas, como também para os eleitores. As duas coisas têm que andarem juntas, porque tem que ter a valorização de todo esse trabalho para nós conseguirmos chegar hoje. Pois é. É por isso que a senhora falou da importância de ações como essa, de educar o eleitor jovem, o eleitor mirim, e realmente trazer essa educação política para a sociedade. Exatamente, exatamente. Nós temos um caminho longo a percorrer, porque realmente o voto feminino é recente. São apenas 92 anos, ainda com todas as restrições que a mulher sofreu, até poder ter autonomia, inclusive autonomia econômica, porque só veio essa liberdade com o Estatuto da Mulher Casada, bem mais adiante, depois também lá quando vieram as alterações da lei do divórcio, que a mulher começou. E, na verdade, a igualdade veio com a Constituição de 88, que todos são iguais perante a lei. No Brasil, essa igualdade geral de todos os segmentos da sociedade é bastante recente. E é uma preocupação não só do Brasil, mas consta, inclusive, nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, a maior participação feminina na política. O Brasil ainda está bastante atrasado nisso aí. Nós figuramos, assim, na América Latina, um dos países que tem menor representatividade nas casas legislativas. Nós ficamos atrás somente de Belize e Haiti. Os outros demais países da América Latina têm muito mais mulheres em representação. E por que se fala tanto nisso? Porque as políticas públicas não podem ser pensadas apenas sob um viés de um determinado segmento da sociedade. Então, todas as políticas que vêm em benefício da mulher são pensadas por homens. São pensadas, às vezes, até coisas bem básicas, por exemplo, questões de creche, de vaga em escolas. São coisas do dia a dia que afetam muito a vida das mulheres, principalmente as mulheres trabalhadoras. Então, precisa ter também este olhar feminino para que se saibam quais são as necessidades reais das mulheres que essas leis que são elaboradas vão impactar diretamente a vida delas. Então, por isso, esse chamamento que a gente faz, esse comitê de combate à fraude, à cota de gênero, ele não tem um objetivo punitivo. Muito antes, pelo contrário. Ele tem o objetivo de fortalecer a participação feminina na política, que essa participação seja realmente com consciência, com responsabilidade e com o incentivo para que a mulher participe e se coloque à disposição para ser votada e possa realmente participar dessa política e construir uma sociedade melhor e mais igualitária. É isso que se quer com esse comitê. E, na verdade, para isso, nós precisamos da união de todos, homens e mulheres, engajados nesta caminhada. Porque esse é o objetivo, não é andarem lado a lado. A participação de todos é fundamental para que realmente a democracia tenha esta efetividade. E, para isso, é fundamental que sejam ampliadas realmente as políticas de educação. É importante também a criação de ambientes seguros, um fortalecimento de uma rede de apoio, uma sororidade entre as mulheres também. Isso é muito importante. É buscar os seus direitos, é não silenciar. Como a desmargadora Wanderlei falou, a função do comitê é de prevenção, ela é de fiscalização, porque nós almejamos realmente de que a gente consiga passar por tudo, mas de uma forma com mais proteção também a essas candidatas. Certo. Promoção da equidade, né? Que é o que a gente procura. Agradeço muito. Obrigada, desembargadora Wanderlei. Muito obrigada, desembargadora Patrícia. Então, a gente encerra aqui mais uma edição do Confirma. Agradecemos a presença e os conhecimentos de nossos convidados. Gostaria só de ver a possibilidade de deixarmos os canais. Ah, claro. Do comitê, que é bem importante. Então, nós temos os canais e contamos com a sociedade, contamos com a ajuda de todos, que é pelo e-mail e também pelo telefone, que é o WhatsApp 51 32 94 90 01. E contamos aqui com a participação de todos em busca. Por esses contatos, as candidatas que estiverem sentindo, que estão sofrendo alguma violência, alguma restrição, o exercício, elas podem fazer contato com o comitê. Pode. Tirar dúvidas. Também. De procedimentos. Estamos totalmente à disposição para atender essas mulheres que pretendem se lançar na política de uma forma mais tranquila e mais assistida. Tá certo. Muito obrigada. Muito obrigada, Deza, Wanderlei, querida desembargadora Patrícia. Agora sim a gente encerra o programa Confirma. Nós agradecemos a presença e os conhecimentos de nossas convidadas, desembargadora Wanderlei Terezinha Kubiak e a desembargadora eleitoral Patrícia Oliveira. Um abraço e até o próximo programa aqui na TV Assembleia. Te espero semana que vem. E aí Tchau. 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 Tchau.